Fedoria Egípcia para a Saúde e o Rejuvenescimento, com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, gente! Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Pedrão. Voz dele já voltou. Tá quase, quase, quase. Ainda não tá o trovão ainda. Ai, ai. Gente, um beijo no coração de vocês. Eu sei que muita gente gosta quando eu falo, levante a cabeça, não importa o que aconteceu. E eu posso garantir que é de coração e que é uma realidade. Levanta a cabeça. Mesmo porque a gente sabe que quando a gente olha pra cima, tem outra forma também, viu, gente? Só pra vocês saberem que o sistema nervoso central, que é a retina, né, ligadinha à menina do olho ali, cada vez que a gente olha pra cima, existem mais fabricações de neurotransmissores, serotonina, tudo. Pessoa que olha muito pra baixo, sempre vai tá com menos serotonina, mais tristinho, mais aborrecido e mal-humorado. Por isso que tem a geração depressão. Geração que olha toda hora pra baixo no celular. Só tão olhando pra baixo no celular. Vamos olhar mais pra cima, só que para o carro, tá? Vamos olhar pro céu. Vamos respondendo aqui algumas perguntas. Gente, tem irmãos aí do programa, irmãs, que ficam me perguntando coisas que eu não vou poder responder, porque eu já fiz vários programas a respeito dessas perguntas. Tem que pesquisar, pede pra alguém te ajudar, porque senão, como tem pessoas que acompanham direto, elas falam pra mim, Cris, de novo você tá falando desse assunto. Então, gente, por favor, procure, tá? Então, por exemplo, a nossa irmãzinha Ellen, ela perguntou o que é hipotireoidismo e intestino preguiçoso. Já fiz vários programas. Procure intestinos, tá? E procure tireoide nos programas que você vai encontrar, tá bom? Vamos lá. O Glaucio. Vamos falar com o Glaucio, irmãozinho. Ele perguntou, Cris, o que é pela linguagem do corpo a síndrome de Menieri? Que são... Começa a dar problema de audição, a pessoa tem até zumbido, tontura. Deixa eu ver o que mais que ele falou aqui. Tontura, problemas auditivos, né? Aqui... É. Então, olha só. Essas vertigens. Cada coisa que o ser humano tem e que vai fazer exame e, às vezes, não consta nada, os médicos dão nomes. Normalmente, nomes de médicos que descobriram que tinha ou não alguma coisa. Mas nós sabemos, pela linguagem do corpo, que audição representa obediência. Como assim? Sempre que você vai escutar alguém, seja quem for, seja o que for que estiver falando ali, papai, mamãe, parente, amigos, escola, professores, e você está lá ouvindo, se você falar, o ouvido não escuta. É, parece que é rapidinho, mas quando um para, o outro funciona. É assim mesmo. Às vezes, tem pessoas que falam e escutam ao mesmo tempo, mas psicologicamente isso não existe. Eu não consigo. É, então, mulher consegue. Bom, é que nós, sem ofensa em classe masculina, nós só temos o tico e o teco. Elas não. Focado. Elas são mulheres aranha, manja. Faz tudo ao mesmo tempo. Mas não é a ligeireza do cérebro, porque quando eu fiz a faculdade de psicologia, eles mostraram para a gente a ciência da coisa. Quando você está ouvindo e você está falando, então você está ouvindo uma pessoa, você está focado ali. Quando você está escutando outra pessoa aqui, olha que interessante. Aqui parou por meio segundinho e ligou aqui. Depois desliga aqui e liga aqui. E é tão rápido para algumas pessoas que parece que você está ouvindo duas coisas ao mesmo tempo. Mas é a rapidez com que o cérebro, principalmente das mulheres, tem a capacidade de escutar ali no telefone, escutar a televisão e alguém que está fofocando do lado. Se eu estou falando ou ouvindo alguma coisa aqui, alguém falar comigo... Homem não escuta. Não vai escutar. Aliás, não escuta. Não, porque vocês estão focados naquilo que vocês estão fazendo. Por isso que as nossas coisas são perfeitas. Mulher também. Só que o Pedro. Olha o outro lá, mandando um beijinho. Então, vamos lá, Glaucio, querido. Olha, quando uma pessoa tem problema de audição, seja com problema de infecção, seja o que for, significa que você não quer obedecer. Você não quer mais escutar aquele absurdo. E às vezes esse absurdo está vindo desde criança. Você vivendo debaixo de pessoas que falam ou absurdos para você, ou sempre contra você, ou que criticam demais e que brigam demais, ou que gritam, não sei. Então, o que acontece é que o cérebro é bastante inteligente. Tem gente... Eu prefiro escutar besteira do que ficar surda, porque pelo menos eu sei me colocar. Eu vou falar, ai, gente, para. Beijinho, fui. Agora, quando a pessoa não consegue se expressar, ela aprendeu a ter que calar a boca e não poder se colocar, não poder ser ela mesma, a única saída para não sofrer com o que escuta é a surdez. Na medicina é uma coisa, pela linguagem do corpo é outra. Então, no caso de... Vamos juntar agora a tontura e a vertigem. Quando uma pessoa tem tontura, seja até por labirintite, é uma pessoa que ela se preocupa com todos os setores da vida, todos os problemas da vida ao mesmo tempo, como se todas fossem prioridade. E não existe isso. Da mesma forma, como eu falei agora, que você está ouvindo alguma coisa, está ouvindo aqui, você não está ouvindo ao mesmo tempo, você está ouvindo aqui, para, rapidamente, liga aqui, desliga aqui, liga lá. Ou seja, parece que está ao mesmo tempo. Pessoas que não têm prioridade, elas começam a sentir tontura, vertigem ou labirintite, porque elas não colocam, primeiro problema, vou focar nele. Depois que eu resolver, colocar em ordem, vou para o segundo problema. Então, todas as pessoas... Eu dou muita liçãozinha de casa, aquele exercício de papel. Para quem tem labirintite, vertigem, tontura, precisa aprender a reorganizar o cérebro. Eu já dei isso num outro programa e vou passar aqui. Pega um caderno, uma folha de papel e você escreve uma linha só. Quais são os seus problemas? Não coloque em ordem, que você ainda não sabe colocar em ordem. Coloca lá problema no banco, problema com os filhos. Não importa o que tiver. Não importa, problema de saúde, problema com o vizinho, está lá. Aí você pega uma segunda folha, não pode ser de cabeça, tem que escrever. PNL, reorganização, é visualizar a coisa, fazer a coisa, praticar. Aí você coloca um outro papel e você olha naquela lista de situações da sua vida, você vai ter que achar uma ali... Que sobressai. Que sobressai. Que é mais importante sobre tudo. Que é mais importante. Não vai ser rápido isso, porque a sua mente, afinal de contas, fez uma maçaroca que tudo ali é importante. É. Mas tem uma ali que você pode começar primeiro, a se preocupar e tentar resolver primeiro. Então você coloca número um, tal problema. O segundo, às vezes demora, o dia inteiro a pessoa para e não consegue. Por quê? Porque está aquela confusão. E vai colocando, segundo problema mais importante. Tal, pegou da lista. Quando você terminar de colocar em ordem o seu cérebro, acabou a tontura, acabou o labirintite. Só que depois tem que cumprir aquilo, né? Ah, tem que cumprir, não adianta voltar à confusão. Exatamente. Mas quando a pessoa coloca em ordem o cérebro, ela não vai voltar àquela loucura. Ela vai primeiro resolver aquela questão. Não conseguiu resolver aquela questão, deixa de lado, esquece e vai para o segundo. Então, essa é a ordem para acabar com esse problema da Menieri, né? Que tem nome. Puxa vida. É. Porque é audição. É o problema. E o zumbido? A gente fala de zumbido, dá problema. Não dá problema, né? Mas olha só. Ai, eu estou com zumbido, parece uma panela de pressão, parece sinfonia de rádio, né? Que está virando o botãozinho, aquela coisa. E existe o chip, existe trocentas situações que você não está se escutando. Mas é muito importante a reorganização cerebral. Muita confusão. Estar sobrecarregado. Medo. Tentar, a ansiedade, tentar resolver várias coisas. Vai ter problema de audição. Então, zumbido e também de tontura. Ok? Então, essa doença que você falou, Glaucio, né? De Menier. Vai desaparecer quando você tiver paz de espírito. A prática de meditação para você não daria por enquanto. Porque uma pessoa que está confusa não consegue parar a mente. Então, a melhor coisa é você procurar coisas naturais, fazer o que gosta, fazer o seu mapa para saber qual é o seu caminho real, mapa astrológico, mapa numerológico, para você começar a ter paz no coração. Uma pessoa sobrecarregada, ela comprou para ela tudo aquilo que a família não conseguiu resolver. Tudo aquilo que colocaram de ordem, de legado na vida dela quando criança. Pera. O ser humano precisa colocar em ordem o cérebro. Tem coisas que dá para fazer. Tem coisas que precisa ser delegada ou devolvida para as pessoas de suas próprias responsabilidades. Se elas vão fazer corretamente ou não, vai depender da sua paciência para mostrar com amor, ensinar, deixar às vezes quebrar um pouquinho a cara, não se ferrar de vez, mas delegar com amor e elogiar quando a pessoa faz. Para que ela se sinta amada e ela queira mostrar para você que ela é boa naquilo, para receber o teu amor, receber o teu elogio. Então, ficar criticando as pessoas, pegar tudo para si, porque ninguém faz tão perfeito quanto você, vai ficar com essa doença aí de Meniere. Tá bom? Perfeito. Vamos resolver essa situação de paz de espírito. Nós temos agora também o querido Flávio. Olha que bom, né? Dois homens. Pois é. Tem mais mulheres perguntando. O que significam? Significa pessoas que sempre atraem pessoas invejosas e também pessoas que atraem chefes tóxicos no trabalho. Calma aí. Então, olha lá. Pelas leis do universo, tem a lei de causa e efeito, a lei de retorno, a lei do semelhante que atrai semelhante. Por que que uma pessoa atrai inveja? Olha, ela pode, a pessoa pode não ser invejosa, mas ela já foi. Alguma coisa não saiu do campo áurico dela, porque ela se preocupa com quem tem inveja. Porque, de alguma maneira, ela ainda tem, não mais no comportamento, não mais na consciência, mas já foi insegura no passado, já tentou imitar pessoas no passado. Você sabe que é normal, né? Quando a gente vai pra escolinha e começa a entrar, a gente ainda tá buscando a nossa personalidade e a gente olha as pessoas que fazem mais sucesso na escola. E muita gente tenta imitar para ter aquela fama ou ter aquele reconhecimento, aquele amor. Só que tem gente que, ao invés de ter a sua própria personalidade no futuro, ela acaba levando essa introjeção da personalidade de alguém da escolinha, né? Ou alguém da família famoso, tal, que recebe amor, todo mundo adora, e esquece de buscar o eu verdadeiro. Às vezes, essa pessoa que atrai invejosos, como imitou muita gente, porque isso é uma forma de inveja. Sim. Ela quer se adaptar a uma personalidade, ela ainda não tem a dela, só que hoje pensa que é alguém, mas ainda pode estar imitando alguém, por isso que terapia com psicólogo é muito importante. e fica atraindo situações de pessoas invejosas, que, na verdade, essas pessoas que têm inveja de você, elas gostam de algo em você que é de outra pessoa, mas que tá em você. Complicado, né? Pode ser até que você tenha encontrado sua personalidade, mas que talvez você não tenha soltado no inconsciente alguma coisa do passado que você invejou. E a inveja nem sempre é maligna, mas é aquela coisa de não viver a própria vida e ficar olhando o que o outro tem, o que o outro é, o que o outro fala, como é legal o outro, o outro recebe amor. Às vezes deseja até tudo de bom, mas tá assim, por que eu tô inferior a essa pessoa? Tem que ver no coração dessa pessoa, que atrai invejosos, o que é que ela ainda não soltou do passado. As imitações do passado. Tem muita coisa no inconsciente, não adianta entrar em negação e falar. Pois é, agora não adianta. Não, não, não é. Isso é negação. É melhor vasculhar. Por que atrai inveja? E outra, tá atraindo inveja? Como é que você tá sabendo? Porque você está observando. Se você... Ou que tá perguntando. Tá perguntando, alguém vem contar e você escuta, a melhor coisa é a gente não querer saber. Porque todo mundo tem alguém que tem inveja. Todo mundo tem, tá? Desde pequenininho até ficar grandão. Então, não é que atrai. É que você tá prestando atenção em quem tem inveja. Se você focar no seu eu verdadeiro, na sua missão verdadeira, você nem vai perceber quem que está querendo ser igual a você. Né? Tem muita gente que quer ser igual a mim, ser igual a ele, ser igual ao outro, mas a cópia nunca sai perfeita. Fica até feio. Fica muito feio. Exatamente. Então, é assim, ser você mesmo e ter cabeça e coração voltado pra sua tarefa, não importa mais o que pensam. E essa pessoa tá dando muita atenção a alguma coisa que pensam fora. Tá errado, viu? Tá sem foco. E, olha só, você me fez a pergunta também, Flávio, que é pessoas que atraem chefes tóxicos. Eu passei por isso. Pois é, mas olha só que interessante que a gente sabe disso. O patrão, ou a patroa, de pai, né? Patrão, é aquele, sempre a pessoa vai trabalhar em algum lugar que inconscientemente vai se atrair ou ser levado pra esse local, aonde o chefe, a chefa, patrão, tem a ver com familiaridade do papai ou da mamãe. Então, é claro que pessoas que tiveram um papai de alguma maneira difícil, tem patrões difíceis. Mamãe difícil e tal, patroa difícil. Então, quando tem mamãe super gracinha legal, tem patroa gracinha legal. Então, assim, perdoar papai e mamãe, fazer a oração do perdão, aquela que eu sempre falo, um dia papai, um dia mamãe, 90 dias, está no meu site, linguagendocorpo.com.br, pra fazer direitinho. Ah, não, só falando que eu descobri esse meu problema no meu mapa astrológico, mas que aí é muito longo. É muito bom, mas nós vamos falar disso que é muito legal. No mapa dele, ele só pode trabalhar com mulher. Exatamente. Olha que interessante, quando ele trabalhava com homem, deixa... Era tóxico. Tóxico. Nossa, demais. Quando o astrólogo me mostrou o porquê que eu comecei a trabalhar com mulher, são quase 18 anos que nós estamos juntos, nunca tivemos um problema profissional. É, verdade. Porque estou no lugar certo, com a pessoa certa e fazendo o que tem que ser feito. É. Aí nunca mais tive problema com chefia. Eu tenho mulheres, né? Eu tenho mulheres que trabalham comigo, que eu amo, que eu chamo de irmã. Mas, assim, meu secretário é um homem. Porque no meu mapa, eu tenho que ter diretamente comigo um homem. E o dele tem que ser uma mulher. Calma. Isso é mapa astrológico. E é muito longo essa história. Mas, de qualquer maneira, perdoar papai e mamãe é muito legal. É a base. O cérebro só conhece o que é familiar. Tanto pra trabalhar quanto pra casar. Depois a gente fala disso. Tá bom? Dá tempo ainda de falar de mais uma pessoa? Dá? Então, vamos lá. Nós temos aqui a Divina. É Divina. Ela tem 70 anos. Tem artrose no quadril do lado direito. E ela tem muita dor. Ela tem duas filhas. Vai começar. Olha lá. Duas filhas. Da Nora. Que ela considera neta dela. De coração. Né? E tem dois filhos. Tem cinco netos biológicos. Agora, isso aqui não é tão importante. Mas, quando ela falou, tenho duas filhas. O lado direito é mamãe, filhas, sogra, cunhada, patroa, nora. E o quadril representa, que eu já falei num programa, o centro de equilíbrio. Tanto físico, equilíbrio do corpo, como também equilíbrio das emoções. Como ela tem muita dor do lado direito, imagina que as mulheres deixam ela atordoada. Às vezes, pode ser mulheres maravilhosas, mas que a Divina, só pelo nome, né? Se preocupa muito com essas mulheres. Quer ajudar, quer fazer por elas, ou não concorda com elas. Tem medo que elas se percam. Tem medo que façam coisas erradas até com seus netos. Então, Divina, fazer a oração do perdão pra sua mãe e pro seu papai vai tirar essa dor porque você vai perceber que sua conduta vai mudar em relação aos homens e às mulheres. Fazer tudo pra todo mundo significa pessoa que necessita ser amada porque ela, desde pequenininha, quando ela não fazia corretamente a coisa, ela não era amada, era punida ou castigada. Então, todas as pessoas, não só você, que faz tudo o tempo todo pra todo mundo e se esquece, é uma pessoa que não está se amando. Ela tem medo de não ser amada, não sabe lidar com a carência afetiva. Daí que é necessário terapia, como psicólogo, fazer mapa pra autoconhecimento. Você queria falar? Você citou, né, a oração do perdão. Nós estamos tendo um retorno de uns relatos fantásticos com relação à oração do perdão. Não tenha medo da oração do perdão. Às vezes, é. Às vezes a pessoa vai falar, ah, não estou sentindo nada, mas está mexendo. Outras vão falar, ah, eu cheguei no meio e está dando uns reboliços. Mas calma, né, tem que mexer, tem que mexer. Gente, ó, só falar de novo, pediram pra eu falar, da doutora Carlinha, doutora Carla Mello. Carla Roberto Mello. Ela tem um consultório dentário chamado Odontologia Futuro. Futuro, é do futuro. É do futuro. Ela lê sua personalidade, os problemas que você tem com família, sua saúde, tudo como você pensa, através dos seus dentes. E ela te dá um relato, um relatório de como você deve agir para ajudar até no tratamento dentário, fazendo suas mudanças internas. Porque ela fala tudo. Ela lê o seu rosto, ela lê cada dente, porque ela é especialista em linguagem dos dentes. Tá? E quem quiser, ela está no site. A doutora Carla, dentista. Tem muita gente que está recebendo os presentões aí, de relatório da própria personalidade pela boca. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, Cris. Vamos falar da agenda. No dia 27 de dezembro, quarta-feira, palestra de linguagem do corpo na nossa escola. Será online e presencial. Dia 27 de dezembro. Comi. Com a Cris. No dia 10 de janeiro de 2024, início do curso de linguagem do corpo com abordagens psicanalíticas. Esse curso terá duração de dois anos e será a cada 15 dias, somente presencial. Tem a tarde e tem a noite. Quando você que dá as duas às quatro ou das oito às dez da noite. Não pode faltar no primeiro dia de aula. Isso. Tá bom? Nos dois períodos. É. No dia 13 de janeiro, sábado, das dez às dezoito, o workshop de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Esse curso, esse workshop, também será somente presencial. Isso. Devido à forma... As vivências que temos lá. No dia 20 de janeiro, no sábado, palestra de linguagem do corpo e leis universais com a Cris, na nossa escola, das 15 às 17. E essa palestra, somente presencial. É palestra esse dia? É palestra. É palestra. Palestra de linguagem... É. É só presencial. Só presencial. Vai ser especial. Porque, sabe? É, presencial. No dia 21 de janeiro, no domingo, o curso de meditação para você aprender a fazer na sua casa. Que esse curso será das nove da manhã às treze. Das nove à uma. Isso. Somente presencial devido... Isso. Ao modo que será feito o curso. Com teorias e práticas. Sendo que tudo na cadeira, a princípio, né? Quando a aula, a aula. E pra quem não puder ficar no colchonete, pode ficar na cadeira. Qualquer pessoa pode praticar essa meditação de autocura e grande prosperidade. É pra você aprender a fazer em casa. Nos dias 17 e 18 de fevereiro, curso de linguagem do corpo completinho, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, com a nossa querida Zuleika, tá bom? Em março, início do curso de psicanálise com linguagem do corpo, com duração de 30 meses, tá? Esse curso é online e presencial? Esse é online e presencial. Então, no site da gente, no www.linguagendocorpo.com.br, você vai encontrar tudo isso e muito mais coisas que não deu tempo de falar. Os cursos de psicanálise, pra você ser um psicanalista nesses 30 meses, né? Tem tarefas pra entregar, terapias, tem muita coisa. E também, quem quiser fazer o curso de linguagem do corpo online, né? Que tem também presencial, de seis meses, será em março com o nosso professor Júnior. Ele é especialista na linguagem do corpo, que inclusive, ele que dá a linguagem do corpo no curso de psicanálise. No curso de psicanálise, ele que substitui a criança. É, e eu dou o meu curso de linguagem do corpo sozinha, em duração de dois anos, né? E depois tem aquela curso só para médicos, a área médica, que será em junho. Exatamente. Tá bom? Em abril de 2024, estaremos na Califórnia. São Francisco. Lá em São Francisco, com a nossa querida Fernanda. Tá todas as informações lá no site, que eu já vou passar também. É. E no dia, no final de maio, início de junho, estaremos no Porto, na cidade do Porto, em Portugal. Onde a Cris vai ministrar um curso e palestra, né? Na sexta-feira, você vai dar um curso de benzimento. Eu vou dar um curso de arte do benzimento, na sexta-feira. À noite, a Cris dá uma palestra beneficente e o curso sábado e domingo, lá na cidade do Porto, em Portugal. Se confundiu tudo, pega informação. Então, mais informações será onde? No www.linguagendocorpo.com.br. E no WhatsApp? 011-5574-9010 e 508-389-48. Repita. www.linguagendocorpo.com.br 011-5574-9010 ou 011-508-389-48. Falou sozinha. Beleza. Gente, muito obrigada mesmo, né? Eu acho que agora a gente vai trabalhar no dia... Não, ainda a gente tem semana que vem. Tem mais uma? Tem mais uma. Antes do Natal? Não, antes do Natal não. Só depois do Natal. Não, então, gente, Feliz Natal pra vocês. Exatamente. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Pela primeira vez eu vou passar o Natal também sem papai e mamãe, que eles foram muito rápido embora. Um em 2021, meu pai esse ano. E eu espero que todos vocês também tenham essa consciência espiritual de amor, de soltar o coraçãozinho, de rogar pra que todo esse mundo espiritual seja abençoado, tá bom? Que vocês tenham um Natal maravilhoso, com saúde e muita alegria, mesmo que passem o Natal sozinhos, que haja muita paz no coração. Então, muito obrigada e paz profunda. Muito obrigado, Feliz Natal, paz profunda.